Olá, sejam bem-vindos! Antes, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A atriz Solange Couto não passou despercebida nas redes sociais nesta terça-feira. A famosa esbanjou beleza em um ensaio ousado e elevou a temperatura da web. Aos 65 anos, dona de um corpão, a musa deixou a mostra o bumbum empinado e os pernões torneados. Mulher feliz e a mulher com o namorado? Não, não. Mulher é feliz com as unhas feitas, pele hidratada, cabelos bem cuidados, com o dinheiro do seu trabalho no bolso e boletos pagos. Com isso, estou feliz pra caramba, escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, Solange recebeu uma chuva de elogios, é verdade, falou tudo. Arrasou, Sol, disse uma seguidora. Tá maravilhosa, disparou mais uma. Que gata, afirmou outra. Já me conte nos comentários qual nota de 0 a 10 você daria pra ela. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!